Pra você gostar, pra você se libertar Pra sorrir e não chorar Pra viver e não se preocupar Para relaxar, não ter hora pra acordar Não ter hora pra dormir Sair sem saber pra onde ir O tempo passa e eu não quero perder Se eu me calar o outro vai dizer Pra você gostar Pra você querer Pra você gostar Pra te convencer Pra você gostar Pra você se libertar Pra sorrir e não chorar Pra viver e não se preocupar O tempo passa e eu não quero perder Se eu me calar o outro vai dizer Pra você gostar 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 Pra te convencer Pra você gostar Pra você gostar Pra você querer Eu disse pra você gostar Pra você gostar Música Música